A gente se vê amanhã no Mundo Disney Alô Brasil, está começando agora o Domingo Legal de Natal É Natal, que beleza, eu quero aproveitar, desejar pra você ir de casa Desejar ao nosso auditório, a toda a nossa equipe, a todos os funcionários do SBT Um feliz Natal Com muito respeito, com muita união e com muita paz Feliz Natal pra você de casa Vamos começar a nossa competição entre famosos, chamando o time feminino Vem aí, Mara Maravilha Olha, Mara